E aí, Gloriosas! Tudo bem, Gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, caiu aqui de paraquedas e não conhece a nossa família, seja todos bem-vindos. Muito prazer, eu me chamo Keri, tá? Maridão que não está aqui se chama Carlos e nós temos nove filhos. Gloriosas! Estou falando baixinho porque as cinco crianças estão abrimindo. São oito e pouquinho da manhã, tá? Vamos começar esse vlog comigo. Hoje vai ser mais uma rotina do ano de casa com cinco crianças. Por que cinco crianças, Keri? Por que cinco crianças? Cinco crianças porque as quatro, né? São nossos filhos que estão aqui. Os outros cinco estão no Rio de Janeiro. Logo, logo a gente também está buscando eles em nome de Jesus pra também estar aqui passando um tempinho com a gente. e o Lipom, né? Que é o nosso sobrinho, que agora o meu cunhado pegou a guarda dele, né? E está com ele aqui. Então, pro meu cunhado estar indo trabalhar, eu estou tomando conta também do meu sobrinho. Já que ele é pequenininho, tem só sete meses, enfim, Gloriosas. Ah, também, já logo vou aproveitar no começo do vídeo. Tem muita Gloriosa e Gloriosas chegando aqui novo no canal. Tem muitas perguntinhas em relação a essa situação. Pergunta, gente, ou o Keri, ou o Carlos, cadê as outras cinco crianças que eu não vejo no vídeo? Pra você que é novo no canal, o que acontece? O Carlos foi casado, né? Duas vezes anteriormente. Antes de mim, ele teve cinco filhos, tá? E quatro comigo. Então, por isso que a gente, né? Temos nove filhos. Só que os cinco, né? Moram com as mães, não moram com a gente. Vem mais é final de semana ou férias, passar com a gente. Só que como a gente tá em Rio das Ostras e é um pouco complicado, né? Pra poder subir, pra descer, né? Tanto pra subir, porque são cinco crianças e a gente tá sem carro. Então, fica um pouco complicado na questão do dinheiro. Porque só o Uber pra ir pra Rio das Ostras e voltar, ida é trezentos e pouquinho. Subindo é trezentos e pouco. Então, só pra poder ir e voltar, né? Pra levar e buscar e levar as crianças quase setecentos reais aí que vai tá gastando. Mas em nome de Jesus, a gente vai tá com esse dinheiro. Ou então a gente vai pegar o nosso carrinho pra gente poder buscar o nosso filhote que estão com saudade deles. Então, só pra deixar explicado pras gloriosas e gloriosas que chegaram novo no canal, tá bom? Então, ó. Hoje o vídeo vai ser aquela rotina básica de toda mamãe, tá bom? Correria. Tenho muita roupa pra poder lavar, porque o tanquinho, a corrente, a correia do tanquinho arrebentou. Então, ó. Peleja. Mas tudo pro reluário do Senhor, sei que eu vou conseguir. Já deixei aqui um pouquinho de roupa de molho, tá? Tem mais ali no balde pra eu poder lavar. Vou lavar uma arremessa hoje e um pouquinho amanhã. E vão comigo nesse vlog, porque hoje vai ser um vlog muito legal. Que hoje vai ser a rotina realmente real, 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 real. Com essas criançada todas, tá bom? Um dia a dia de loucura e gritaria. E pras gloriosas, como eu falei, que chegou aqui novo no canal, tá caindo de paraquedas. Já chega chegando, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra que toda vez que a gente poste o vídeo chegue bem quentinho pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso e plantão, um beijo e um ser, moleque. Deixa o seu like pro YouTube. Tá entendendo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? E divulgar esse vídeo pra mais e mais e mais famílias. Siga a gente também no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui passando abaixo. Que é muito importante pra nossa família. É muito importante pra divulgação, né? Pro nosso canal. Que o Instagram também é uma ponte, né? Entre o YouTube e o Instagram. Que a gente posta vídeos, posta stories e chega pra outras pessoas. E também vem conhecer a gente aqui. Então, quem tá conhecendo a gente também aqui no YouTube, vai lá também pro Instagram. Então, siga a gente no Instagram. Ignora essa unha que tá horrível. Que eu tô deixando crescer. Olha o que eu fiz. Mas daqui a pouco tá grandona. Agora chega de conversas, gloriosas. E eu sei que vocês gostam de ação. E bora pro vídeo. Gloriosa, como eu tinha dito pra vocês, né? Deixei essas roupinhas aqui de molho. Eu tenho uma água aqui, tá? Porque eu tinha colocado bem pouquinho a água. Tem mais essas roupas também aqui que eu vou tá lavando, tá bom? E vou deixar aqui por enquanto, que eu vou lá organizando ali a sala, arrumando algumas coisinhas ali dentro de casa, antes das crianças acordarem, antes de tomarem café, tá? Então, vou deixar aqui. E vou lá pra dentro pra poder tá organizando as coisas. Gente, olha a minha unha. Tá horrível. Tô deixando ela crescer. Aí eu fui inventar de pintar. Olha isso. Descascando tudo. Ai, mas tá bom. Logo, logo ela tá grande. Tô indo numa manicure pra poder fazer ela direitinho. É isso, gloriosas. Vamos lá pra cozinha. Que tem muita coisa pra poder fazer. Banheiro, pra lavar. Eu quero fazer isso tudo antes das crianças acordarem. Pra depois eu vir aqui pra roupa. Pra poder ficar mais tranquila. Também tem que dar uma organização aqui também, ó. No quintal. Vou lavar aqui depois que eu acabar de lavar as roupas. Eu vou lavar aqui. Aqui tem umas coisas que meu cunhado lavou ontem, né? E a casa tá assim. Aí aqui tá desse jeito. Aqui antes eu já tirei algumas coisinhas já. E já botei no lixo. Deixa eu ligar aqui a luz. Melhor pra vocês poderem ver. Tá assim, mas eu vou passar um paninho na mesa também. Passar um pano no chão. Agora tem essa louça me esperando. Eu tinha colocado esse paninho aqui, gloriosa. Tinha ficado bonitinho. Só que o senhor Felipe e a senhora Alicia vem com o andador e fica puxando toda hora. Aí já tá tudo folgado. Já tá tudo desse jeito aqui. Mas depois eu dou um jeitinho de novo. Tava direitinho, esticadinho, bonitinho. Aí fica puxando, 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 puxando. O andador tentando abrir pra poder pegar as tampas de panela. Tenta pegar tudo aqui. Aí vai puxando e vai soltando tudo dali. Fiz uma gambiarra aqui só pra poder cobrir. Pra poder ficar um pouquinho melhor. Mas eu vou ver também se nesse vídeo eu consigo dar uma consertada também, tá? O fogão tá aqui desse jeito aqui. Tá? Vou dar uma limpadinha também. Aqui também tá com óleo. E aqui também a frigideirinha pequenininha que a gente fritou. Então vou dar uma... Nessa comida aqui de louça. Vamos falar rapidinho também o banheiro pra vocês. O banheiro também, ó. O banheiro não tá tão assim, tá? Não tá tão sujo, não. Mas eu vou lavar esse box aqui, tá? E vou... Lavar também, né? O banheiro todo. Lavar o banheiro, trocar o lixinho também. Organizar, né? Tudo aqui. Entendeu? Antes das crianças acordarem. Porque aí depois eu vou devagar, né? Lavando as roupinhas ali com as crianças. Brincando ali na área ali. Fica melhor. Entendeu? O box também, ó. Tá bem sujinho, ó. Tá bem com manchinhas, ó. As manchinhas, tá vendo? Vou dar uma limpada nesse box também. Pra poder ficar tudo limpinho. Então é isso, gloriosas. Vamos logo pra essa arrumação. Antes que essas crianças acordem. Ó a onda do Dalíce ali. Esse chão também. Eu tenho que passar um pomo também nesse chão. Que esse chão já tá precisado. E, ah, as crianças... Deixa eu levar vocês aqui. As crianças. Eu tenho medo de abrir a porta. Ai, Deus. Vou tentar me desvagar. Não dá pra vocês ver. Todo mundo dormindo. Dá pra ver. Eu tô com medo de ligar a luz. E eu tô com medo de ligar a luz. E as crianças acordarem. Então, vamos embora logo. Pra esse vídeo. Vamos logo pra essa arrumação. Porque tem muita coisa pra eu poder fazer. Antes dessas crianças acordarem. Tá bom, gloriosas? Então, gloriosas. Vamos embora logo. Pra essa faxina. Faxina não, né? Pra essa arrumação aqui. Rápida. Antes das crianças acordarem logo. Porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu quero pegar nessa roupa. O tempo hoje não tá muito bom, tá? Tá totalmente nublado. Carlos foi trabalhar. Mas o tempo ainda tá nublado. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo na rua pra eles. E tudo certo na rua aqui também. E tudo certo aqui dentro de casa pra mim também. Ai, vambora, gloriosas. Acho que eu não posso perder muito tempo aqui, não. Gloriosas. Olha quem acabou de acordar. Olha quem acabou de acordar. Lipão e Chico. Os dois acabou de acordar. Os dois juntinho. Juntinho. Já até preparei aqui o andador. Pra botar essas crianças no andador. Vocês vão deixar a mamãe Adina fazer as coisas? Vocês vão deixar? Vai deixar, Chico? Vai deixar, Lip? Vai. Já senta pra trás. Pra tu não cair. Tô comendo biscoitinho. Vai deixar, Chico? Mamãe? Vai, Chico? É? Ô, Lip? Oi, Dita. Não quero muita conversa. Acabei de acordar agora. Não quero muito desjunto. Né, Bolo Fofo? Não. Né, Bolo Fofo? Bolo, 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 Bolo. Eu vou estar lá atrás. Ai, gloriosas. Então, vamos logo. Tomara que essas crianças fiquem na parte sem ovo. Vou deixar eu fazer tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu peguei os talheres Mãe, vamos lá comigo gravar pra mostrar a paz gloriosa Mãe, vamos lá comigo Meu deus, eu quero fazer almoço Mãe, vambora O que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é Coisa da... Ai meu deus Esse daqui é a comida O papazinho das bonecas Essa daí é a cozinha De mim e da Emily Tem que trazer todos os brinquedos né filha Um baú cheio de brinquedos Lá no Rio né Tô doidinha pra... Eu tô doidinha pra... Qual é o nome? Pra minhas irmãs vêm pra cá Então gloriosas, vamos todo mundo tomar banho né Emily? É E você né vizinho? É, vai tomar banho? É É Pipom aqui também né Lipom Né bofão? E a Cauê aqui atrás também Botou o banho né Cauê Só a Chico que tá dormindo É É É bofão É É É É Então gloriosas, vou dar um banhozinho aqui nas crianças rapidinho, tá bom? Hahahaha 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 Gloriosas, retira o que eu disse Olha quem acordou Hahahaha Hahahaha Alícia Vou botar a Alícia que tá com a roupa ainda né no andador Vou dar banho primeiro no bolo fofo Depois vou dar banhozinho na Alícia E depois eu trago o Alícia arrumado, tá bom? Hahahaha 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Durinho pra começar a andar agora. Não queira ser evoluída demais. Meu Deus. Tô demorando a focar. Focou. Agora sim. Então é isso, gloriosas. Mas eu ia, né? Deixa eu virar a câmera pra mim rapidinho. Pera aí. Então, gloriosas. Como eu tinha falado pra vocês, né? Que eu ia lavar aquelas roupas que estavam ali. E... Ia lavar o quintal junto com vocês. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Porque... Eu perdi muito tempo, tá? Porque... Alícia e Felipe queriam só ficar no colo, ficar no colo, ficar no colo. Deixa eu abaixar aqui pra ficar melhor a iluminação. Só queria ficar no colo, no colo, no colo. Então, eu perdi muito tempo, né? Dando atenção a eles por causa disso. Meu Deus, Davi! Cara, o Davi é demais. Eu falo pra ele que não, pra ele apertar. Não pode aparecer no vídeo da mamãe. Ele aperta do mesmo jeito, ó. Que eu estou assistindo. Aí, pera aí que a mamãe já vai apertar. Então, gloriosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Que a paz se eu continuo abençoando a vida de vocês, tá? Pra quem é novo no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Pra que toda vez que a gente poste vídeo, chegue bem. Que é pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso de plantão. Um beijo e um cheiro, mulher! Deixe seu like pro YouTube tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? E divulgue o nosso vídeo pra mais e mais família rumo a 5K, gloriosas! Ignora essas minhas que tá horrível, mas tudo bem. Siga a gente também lá no Instagram também, tá bom, gloriosas? Ignora essa cara de cansada. Vida real, vida de mãe, tá? Mãe barra de tia, de indinha, né? O que que foi, Davi? Para que as gloriosas. Fala assim, ó. Oi, gloriosas! Oi, senhor, gloriosas! Tudo bem com você? Dancer, tô vendo... O que que vocês tão fazendo? Tô vendo a magalinha. Tô vendo a magalinha, né? Eu tô vendo a magalinha! Ela tá aqui, já. A magalinha tá aqui. Tão, gloriosas, com essa minha turminha. Peraí que tá faltando um aqui. Tá faltando um, tá faltando um. Deixa eu puxar ele, Clara. Chega pra trás, por favor. Felipe! Eita! O Felipe derrubou o pote de biscoito todo no chão. Roubou o biscoito. Vira pra cá, gloriosas. Então, com essa minha turminha gloriosas, eu me despeço de vocês. Vamos dar beijo e tchau, pôs gloriosas! Até o próximo vídeo, gloriosas! Um beijo... Tchau! 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 Tchau!